A noite no meu quarto Fico olhando as estrelas Procurando você E você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Que não vem me amar Que amor a esse Que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Que amor a esse Que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Vem Vem matar a saudade Que vontade de te ver Estou louco por você Vem Me traz a felicidade Eu bendito desse amor Eu já não sei do que for A noite no meu quarto Fico olhando as estrelas Procurando você E você e você não está Tô louco por mim Que amor a esse Que me faz sofrer E longe de você E longe de você Estou louco por você Tô louco por você Vem Me traz a felicidade Eu preciso desse amor Eu preciso desse amor Eu já do jeito que for Vem 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 matar a saudade Que vontade de te ver Eu sempre disse a mim mesma Que águas passadas Não movem Mas a saudade é um rio Que vive passando Pelo meu caminho Quanto mais digo que odeio Mas eu te rodeio Com meu pensamento Não adianta Tentar te lembrar De outro jeito Se o meu coração O ama até seus defeitos Não quer que eu esqueça Jamais de você E assim eu vou brigando Com meu próprio ego Quanto mais eu nego Mais você me tem Tento imaginar meu corpo Em outros abraços Mas em seu lugar Eu não vejo ninguém E me pego aqui sozinha Relembrando coisas Que eram de nós dois Choro quando a saudade Dói em mim depois Dói em mim depois Meu amor Meu amor Você não me sai daqui Do pensamento Meu amor Volta inesperado Como chega o vento Todas as dores do mundo Não ferem tão fundo Quanto a sua ausência Já que me retalha Que me retalha me corta Quase fecha a porta Da minha existência Vejo teu rosto Nas ruas E em todas as ruas Peço a tua volta Não adianta Não adianta lutar Contra essa lembrança Se eu sei que o meu coração Não descansa E só acredito Viver por você E assim eu vou brigando Com meu próprio ego Quanto mais eu nego Mais você me tem Tento imaginar meu corpo Em outros abraços Mas em seu lugar Eu não vejo ninguém E me pego aqui sozinho Relembrando coisas Que eram de nós dois Choro quando a salvar De dói em mim depois Meu amor Sinto a tua falta A cada momento Meu amor Volto inesperado Quando chega o vento Meu amor Sinto a tua falta A cada momento Meu amor Você não sai daqui Do pensamento Meu amor Volto inesperado Como chega o vento Meu amor Volto inesperado Como chega o vento Meu amor Volto inesperado Como chega o vento Não deixa o tempo acabar Com o nosso amor Eu faço tudo Eu faço tudo impossível E você não dá valor Te amo como um louco Estou morrendo aos fogos Estou morrendo aos fogos Você parece estar feliz Vivando sobre mim Desesperadamente Eu choro por você Meu coração carece Meu coração carece Do seu amor Do seu amor Do seu amor Então vem Maltrata de vez Maltrata de vez Maltrata de vez Estou com saudade E a sua maldade Me faz perdida Me perder Me perder Me perder Me perder Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Cigana Não deixa o tempo acabar Com o nosso amor Eu faço tudo Eu faço tudo impossível E você não dá valor Te amo como um louco Estou morrendo aos fogos Você parece estar feliz Estou morrendo aos fogos Estou morrendo aos fogos E desesperadamente Desesperadamente Eu choro por você Meu coração carece Meu coração carece Do seu amor Do seu amor Então vem Maltrata de vez Maltrata de vez Maltrata de vez Estou com saudade E a sua maldade Me faz perdida Te perder, te perder, te perder Eu não vou resistir, eu não vou resistir Eu vivo sofrendo, estou te querendo, nasci pra você, cigana Então vem, então vem, maltrata de ver Estou na saudade, é sua maldade, me faz cuidar Te perder, te perder, te perder Eu não vou resistir, eu não vou resistir Eu vivo sofrendo, estou te querendo, nasci pra você Eu não vou negar, que sou louco por você, tô maluco pra te ver Eu não vou negar, eu não vou negar Sem você, tudo é saudade, você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar, você é meu doce mel Meu pedacinho de céu, eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alma fria Meu conto de fada, minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado, de alma transparente Um louco alucinado, meio inconsequente Um dado complicado de se entender É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você Eu não vou negar, você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alegria Meu conto de fada, minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado, de alma transparente Um louco alucinado, meio inconsequente Um caso complicado de se entender É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão A falta de você Que vem como um tiro certo no meu coração Que vem como um tiro certo no meu coração Meu bem, eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar O mel O seu beijo tem um gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar Ninguém te pertenceu Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho Não deixe o sonho terminar Meu coração é o seu lugar Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Ô desgrameira Que me arrebenta Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Destrementa essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Ô desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Desce e volta pra um vagabundo Essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Oh coração Vem com o Robinson San Oh coração Oh coração Oh coração Te procurei pela casa Dei de cara comigo Dei de cara comigo Faltou teu corpo Faltou teu corpo No meu Quero encontrar Quero encontrar teu amor Saideira da solidão Saideira da solidão Acesse Coração Coração Quero encontrar Quero encontrar Volta pra mim Só de pensar Só de pensar que sua boca Um castelo Um castelo Um castelo de encantos Depois me deixa em prantos Num tédio Num tédio total E isso é mal Tua atitude Tua atitude Tua atitude anormal Tua atitude anormal Me deixa ferido Coração Coração partido Coração partido Preciso me refazer Mesmo doendo no peito Te quero comigo O teu jeito felino Machuca e dá pra ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver Tua atitude anormal Tua atitude anormal Me deixa ferido Coração partido Preciso me refazer Mesmo doendo no peito Te quero comigo O teu jeito felino Machuca e dá pra ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver O azul do mar E a força das ondas E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver A saudade de você Que vontade de te ver Que vontade de te ver Legenda Adriana Zanotto